Quando a gente começa a vender, né, geralmente é super natural, super normal acontecer aquele boom de vendas. Por quê? Porque a gente tem amigos, a gente tem conhecidos, a gente tem curiosos perto da gente e eles vão ficar curiosos, certo? Só que a gente tem que pensar no cliente como uma árvore cheia de frutos, né? Você vai pegando os que estão embaixo primeiro, certo? Os amigos, os conhecidos, as pessoas curiosas que estão vindo até você, os vizinhos, enfim. Pronto, pegamos essa base que foram os clientes mais fáceis, certo? Você não pode simplesmente chegar e sentar aí no seu sofá e ficar acomodada achando que aqueles clientes vão te render 50 bolos por dia. Porque não vão. E o que você vai fazer aqui? Não está tendo sucesso nas vendas, suas vendas diminuíram, isso é normal acontecer num certo período do mês. Eu sempre falo aqui que essa época de pandemia, gente, nunca foi tão boa para a gente vender as coisas, tá? A gente que vende, que faz comida e vende delivery, tá? Nunca foi tão boa. Mas o que que acontece? Vocês precisam olhar muito para os clientes de vocês, né? Porque toda época do ano, em toda situação, tem pessoas que sofrem mais e pessoas que ganham dinheiro na crise, entendeu? Pessoas que, nossa, vou falir na crise e pessoas que estão, ó, ganhando dinheiro na crise, tá? E eu tenho muitas alunas que vendiam antes da crise e depois da crise descambaram a vender, né? Estão bamburrando aí. Então, o que que a gente tem que ir atrás? Dos clientes que têm dinheiro, né, gente? Como eu dou muitas dicas aqui sempre, muitas, muitas, muitas dicas, O que que vocês precisam fazer? Aplicar uma ou duas de cada vez. Não aplique tudo de uma vez só. Porque senão, se funcionar, você vai saber, você não vai conseguir distinguir o que que funcionou. E o que que você quer dizer com isso, Fernanda? Eu tô falando, de repente, de um mimo. Eu tô falando de você fazer uma promoção na semana. Procure fazer uma coisa de cada vez. Não faça tudo de uma vez só. Beleza? 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 Obrigado.